Fala pessoal, desde Viana aqui de volta hoje, dia 3 de agosto de 2022, estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açú de Castanhão, ele está na cota 88 no centímetro 10, chuvas de 2 milímetros nas últimas 24 horas, graças a Deus as chuvas voltaram, não baixou pessoal, nenhum centímetro nas últimas 24 horas permaneceu o mesmo nível e após o fim da quadra chuvosa, ele diminuiu aí 21 centímetro deixa aí seu like, se inscreve no canal desde Viana, compartilha esse vídeo com seus amigos o percentual está com 24,16%, isso corresponde ao volume de 1 bilhão 619 milhões de metros cúbicos lembrando aí que a capacidade do Açú de Castanhão é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos a vazão para o Rio Jaguaribe aumentou, está de 11 mil litros por segundo, pessoal, é impressionante é muita água aí para o Rio Jaguaribe e para o período irrigado está de 3.500 litros por segundo as águas do Velho Chico continuam chegando ao Açú de Castanhão, já foi transferido 124 milhões de metros cúbicos as águas do Velho Chico chegando ao Açú de Castanhão e deixando o Rio Salgado perene, graças a Deus em comparação com o dia 3 de 8 de 2021, o Açú de Castanhão que estava apenas com 11,67% ele está com 12,49 pontos percentuais a mais, comparando com essa mesma data do ano passado desde quando baixou até o dia 3 de 8 de 2021, tinha baixado já 1,17m e esse ano baixou apenas 21cm até agora mas estão aumentando a vazão e a tendência é aumentar também aí essa diminuição do Açú de Castanhão valeu pessoal, até amanhã se Deus quiser